Oi meninas, tudo bem? Olha eu aqui de novo para dar uma dica aí para vocês, tá bom? Hoje eu estou cortando calcinha infantil na malha PV e eu vou dar uma dica aí para vocês, né, que querem fazer calcinhas para vocês aproveitar mais o tecido de vocês, tá bom? Ó, estou cortando calcinha hoje, hoje já cortei, ó, comecei agora, viu meninas? Cortei essas, tá? Tem uma sacola aqui, ó, de tecido para cortar também, tá gente? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, ó, bojos, os bojos, né, todas as cores, esse aqui é o rosa claro, né, eu vou fazer sutiã, vermelho, tá gente? Os bojos da cor dos tecidos, ó, canela, né, rendas, né, que eu peguei lá na loja para fazer, ó, renda, ó, rosa claro para fazer o sutiã rosa claro, né? Então é isso aí, tá? Microfibra, ó, beige, né, na cor canela, renda também na cor canela, renda vermelhas, vermelha, então é isso aí, é que eu estou fazendo as encomendas aqui hoje, aí resolvi também dar a dica para vocês aí, né, como vocês fazerem as calcinhas, como vocês vão fazer aí, tá? Então vamos lá, nós vamos fazer a calcinha infantil G, né, que eu vou fazer aqui de encomenda. Então, vou mostrar para vocês, ó, vou pegar o molde e vou riscar ele o tecido todinho, tá gente? Esse tecido aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, ele está pelo avesso, então pelo direito ele é floradinho, ó, tá? Deixa eu arrumar ele aqui direitinho, né, para nós não desperdiçar nada, né, meninas, o tecido está caro. Então, ó, nós vamos cortar agora o molde, né, riscar. Então, vamos lá, eu vou puxando aqui para demonstrar para vocês, tá? Eu estou gravando sozinha, tá? Espero que vai ficar bom para vocês entenderem. Ó, vou riscar aqui a parte das costas no tecido. No malha PV, né, que é a calcinha infantil que eu estou fazendo. Trinta centímetros, dá para vocês fazer quatro calcinhas infantil, viu, meninas? Então, vou riscar aqui, né, o tecido está dobrado, tá? Então, a hora que eu riscar aqui essa parte dessa calcinha aqui, que é a parte das costas, então vai sair duas costas, né, que o tecido está dobrado. Então, já vai sair duas partes. É só vocês dobrar o tecido também, que aí vocês vão, né, fazer direitinho para vocês aproveitarem o tecido, tá? Ó, listado para vocês verem, eu já risquei, ó, tá? Eu risquei uma costa, né, já saiu duas costas. Agora, vou puxar o tecido aqui para vocês verem, ó. Agora, olha aqui, olha aqui o truque aqui, ó. Em vez de vocês colocar o molde na mesma direção que eu cortei, né, que eu risquei aqui o primeiro, ó, assim, eu risquei assim, né, meninas? O que vocês vão fazer, vocês não vai colocar o molde aqui na mesma direção que vocês riscar a primeira, não. Vocês viram o molde e vocês colocam nessa parte aqui novamente, ó, para cá, ó, tá? E aí vocês podem riscar aqui, ó, nessa outra direção aqui, ó, tá? Não sei se vocês entenderam, gente, deixa eu puxar aqui para mostrar para vocês, ó. Eu coloquei o molde, ó, a cintura do molde, né, está aqui, ó. Então, eu coloquei para esse lado aqui, ó, a cintura. Aí eu virei o molde ao contrário, ó, e vou colocar ele virado, tá vendo? Para cá, a cintura está virada para mim novamente, olha. E agora aqui eu vou riscar ele, ó. Aí eu vou riscar aqui. A hora que eu riscar aqui, vai sair já, né, já vai estar duas costas, quatro costas prontas, tá? Eu risquei as costas duas vezes, né, mas com o tecido dobrado, aí já vai dar quatro costas da calcinha. Vai dar quatro calcinhas já, tá, gente? Tá, dá para vocês entenderem? Ó, então eu já fiz, né, cortei quatro calcinhas já, quatro costas. Agora eu vou cortar a frente. Vou dar uma puxadinha no tecido aqui para ficar na frente do vídeo para mostrar para vocês, ó. Então, agora eu vou cortar a frente, né, riscar a frente para cortar, ó, a frente. Eu vou colocar a frente, né, nessa direção que está aqui no que eu mostro para vocês do vídeo aí, ó. Nessa direção aí, ó. Tá vendo? Vou puxar mais um pouquinho para vocês verem. Ó. Então, eu estou riscando, ó, a cintura está aqui, ó, tá? Então, eu vou riscar agora, ó. A hora que eu acabei de riscar aqui, já vai sair, né, duas frentes. Ó. Risquei, né? Ó, risquei, tá? Aí vocês estão vendo, né, que o tecido ficou só um pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Se eu for colocar o molde na mesma direção que eu cortei essa aqui, não vai dar para cortar, né? Porque o espaço ficou pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar o molde para cá novamente, olha. E assim, se vocês pegam um metro de tecido para vocês fazerem calcinha, você vai fazer dez calcinhas infantil, né? Doze calcinhas infantil, quinze, por exemplo. Vocês cortam o tecido todinho. Porque aí vocês aproveitam mais o tecido, viu? Em vez de vocês ficarem tirando uma calcinha hoje, amanhã vocês vão lá no tecido e tornam a tirar outra calcinha. Aí depois você vai lá, vai tirar mais outra calcinha, vocês gastam mais tecido, tá bom? Agora, eu vou, né, eu vou tornar, riscar a outra parte do molde, que é a frente, aqui nesse espaço, ó. Aí, eu já risquei quatro calcinhas, né? Porque o tecido está dobrado. Então, eu já risquei quatro calcinhas. Viu, meninas? Como que dá para aproveitar mais tecidos. O fundilho, vocês vão tirar também. Sobam os cantinhos, ó. Que dá para vocês tirarem os fundilhos, ó. Tá vendo o cantinho? Esse cantinho aqui, ó. Eu vou riscar o fundilho, ó. Tá? O fundilho, se vocês fazerem a calcinha de malha de algodão, vocês podem fazer o forro do fundilho da mesma malha, porque é algodão. Viu, meninas? Então, pode fazer. Mas, se o tecido de vocês não sobrar para vocês fazerem o forro do fundilho, vocês podem fazer a frente com o mesmo tecido da calcinha. E o forrinho, vocês forram, né? Com outro forro de algodão, forro branco, né? De algodão. Ou qualquer outra cor. Sendo algodão, dá para vocês forrar por dentro. Tá bom? Então, eu tirei quatro calcinhas. E tirei também, vou tirar também quatro forros também, né? Que vai dar para eu fazer minha calcinha, ó. Vou tirar aqui mais outro forro aqui, né? Mais dois forros. Faço a minha calcinha, faço minhas quatro calcinhas. E os retalhinhos que vai sobrar, não dá para vocês fazer nada. Porque aproveita tanto. Olha, eu vou mostrar para vocês. Eu cortei essa aqui, ó. Olha os pedacinhos que sobrou, ó. Não dá para vocês fazer nada. Só sobra mesmo os retalhinhos mesmo, olha. Não dá para vocês aproveitar para nada. Tá bom? Gostou da dica? Se inscreve aí no canal, tá? Me acompanha. Deixa seu like aí para mim. Curte. E se inscreve. Tá bom, meninas? Eu estou aqui. Se precisarem de mim, é só me chamar. Tá bom? Beijos, meus amores.